E agora vamos falar sobre crimes na zona sul de Ribeirão Preto. Moradores dos bairros Jardim Califórnia e Ana Maria estão reclamando de furtos e roubos constantes na região. Em alguns casos, câmeras de segurança chegaram a flagrar os criminosos. Põe no ar. Na imagem, duas pessoas aparecem conversando na calçada por volta das dez e meia da noite. De repente, chega um homem armado. Ele rende as vítimas. Pega alguns pertences, o capacete e a chave da moto. O criminoso ainda demora um pouco para ligar a motocicleta e logo vai embora. O Diego mora bem perto do local do assalto e diz que já ficou sabendo de outros casos na mesma região. Inclusive, uma vizinha dele foi vítima de bandidos. Teve um assalto a uma armada bem aqui em frente. A proprietária vinha chegando na sua residência e foi abordada pelos indivíduos que levaram o veículo dela. Há pouco mais de um mês, um outro roubo também foi registrado por uma câmera de segurança. A proprietária da motocicleta estava ao lado do veículo quando foi abordada por dois criminosos. Nem mesmo a presença de outro pedestre impediu a ação dos criminosos, que agiram como se não tivesse ninguém na rua. Eles chegaram a chutar a mulher que ainda tentou resistir, mas não adiantou. Os criminosos conseguiram ligar o veículo e foram embora conduzindo a moto. Nos dois casos, os bandidos ainda não foram identificados. O bairro fica na zona sul da cidade e tem pouco movimento nas ruas, principalmente durante a noite. É um local que à noite, após as 22 horas mais ou menos, o fluxo baixa bastante por causa do shopping. Então, de certa forma, devido às ruas aqui serem mais desertas, ocasiona muito essas situações de roubos e furtos principalmente. O Diego, que trabalha com segurança, diz que é importante à vítima registrar o boletim de ocorrência, para que o policiamento na área seja reforçado. Quando ocorrer qualquer tipo de ocorrência, é necessário fazer boletim. Isso, de certa forma, facilitaria os órgãos de segurança pública a, aí sim, poder melhorar o efetivo no bairro e no local. O que ele disse é correto mesmo, porque assim, ah, mas levou só uma coisinha ou outra e tal. Não, tem que fazer, tem que fazer ocorrência. Se você não quiser ir para a delegacia de polícia, dependendo do crime que for, às vezes é um furto, você consegue fazer um roubo, né? Roubo eu acho que você vai ter que ir na delegacia mesmo, porque tem emprego de violência, né? Normalmente é uma ameaça, alguma coisa assim. Mas é importante que faça, viu? Porque o que o segurança disse é verdade. Quanto mais boletins de ocorrência tiver em um determinado local, a secretaria... Porque a polícia trabalha com estatística. E aí, o que ela vai fazer? A Secretaria de Segurança Pública vai monitorar e vai justificar isso para a polícia. Falou, olha, precisamos colocar mais viatura em determinado bairro. Por falar nisso, a Secretaria de Segurança Pública informou que os policiais civis e militares vêm trabalhando, né? Para tentar conter tudo isso que nós estamos mostrando aqui nessa reportagem, né? Trabalhando com o policiamento ostensivo e depois o de investigação, né? Desde o dia 1º, vem conduzindo a criminalidade aí, enfim, né? Das ações policiais, enfim, disse ainda que neste ano, 153 prisões foram efetuadas em Ribeirão Preto pelos crimes de furtos e roubos, em geral, e de veículos também. Ao todo, o município registrou um aumento de 15,35% nas prisões, na comparação do primeiro quadrimestre de 2023 com o ano anterior. O policiamento ostensivo e preventivo segue intensificado pela operação Impacto, assim eles falam, né?